Já estava mais do que na hora, com certeza. Pois é, como vocês se lembram, eu já joguei esse hack na Sage, a demonstração um tempo atrás. E é, agora tá na hora da gente jogar pra valer e tipo... Olha, pra quem ainda tem dúvidas sobre como decidir o que eu vou jogar e etc. Tipo, olha, já ia jogar esse hack aqui faz um tempão que eu tinha decidido, pelo menos umas 5 vezes eu ia começar a jogar isso. Só que acabei, na hora, trocando por alguma outra coisa. Simplesmente porque eu tinha esquecido que eu ia jogar Hellfire Saga. Então, yeah, isso definitivamente causa uma noção. Mas, enfim, uma coisa que eu sei que eu provavelmente já tinha mencionado antes, mas vale a pena mencionar novamente. É que, acho que eu tô indo... Oh yeah, eu absolutamente tô indo ao contrário. Eu gosto do fato de ter um severo limite na velocidade do Sonic aqui. Considerando que isso é um jogo com um level design, etc, bem diferente. Tipo, poucos jogos, hacks e etc, fangames, tem a coragem... Ter a coragem de fazer isso. Mas, justamente, eu tô um pouquinho surpreso que não tem o Drop Dash a propósito. E gostei do fato da música ser de Actraiser aqui. Não simplesmente um remix simples e comum da primeira fase de Actraiser, mas um que definitivamente combina com a estética e tudo. Ok, eu pensei que aquele candelabro fosse algo sólido, no qual eu pudesse saltar, mas evidentemente não é o caso. Ok, aqueles inimigos ali simplesmente acabam errando completamente. Mas, enfim, basicamente, o que esse jogo é aqui é essencialmente uma... É... Sucesso? Uma mistura de Sonic, Ghosts'n Goblins e Castlevania. O que definitivamente é um crossover interessante que foi decidido fazer. Quem exatamente imaginaria isso, eu não sei. Mas eu adoro o fato que, tipo, quando você começa o jogo, tem um alerta no início que o jogo te força a ler, que basicamente diz... Olha, esse jogo não tem nada a ver com Sonic.ez. Tipo, basicamente, deixando claro... Olha, não nos associamos a cringe, entendeu? Simplesmente, completamente não temos nada a ver com aquela bagunça. Simplesmente, tenha isso em mente. Que é tipo... Olha, lastamente, eu acho que a quantidade de pessoas que achavam que tinha alguma coisa a ver, pessoas, naturalmente, eu quero dizer, com, sei lá, 10 anos ou menos, tava simplesmente falando... Oh, como que você vai fazer o lore e etc? E esse tipo de perguntas. E o criador, provavelmente, ficou de saco cheio em tempo recorde daquele tipo de coisa pra colocar aquele alerta. Tipo, eu imagino que a discussão no Sonic Fan Games HQ deve ter sido absolutamente intolerável. Oh! Propósito, nós estamos jogando contra o Arthur. Peraí. É literalmente o Arthur ou é simplesmente um inimigo parecido com ele? Porque, bom, a gente só tá vendo uma... Oh, não! Tá vendo uma sombra ali. A propósito, o Sonic tem uma barra de vida aqui, ao invés de ter anéis. O que definitivamente funciona realmente bem. Por causa do fato dos inimigos explodirem em um monte de ossos também. Isso não é basicamente o que acontece quando... Oh, esqueci completamente que tinha diálogo aqui. Mas, uh... E a Castlevania Bone Lies. Eu acho que o efeito é de lá. Onde eu estou? Como é que eu cheguei aqui? Hum! Tudo que eu me lembro é uma luz. Então, tudo se foi. E agora eu estou aqui. E é pra falar a verdade. Eu acho que eu já... Ah! Já tinha feito isso tudo. Essa voz, etc. Antes. Eu acho que isso aqui não... Não é nem um pouco alterado. Ok. Nós estamos perturbando a floresta desse cara. E a gente não deve seguir em frente. Ok? Ele vai ficar observando e bom... Ele se vai, sem dúvida alguma. Ok. Obrigado pelo aviso, certamente. Mas, uh... Ah, me pergunto se, tipo... É uma música de ActRazer... Eu nunca joguei ActRazer. Nem ActRazer 2. Então, como é que eu vou saber? Hum... Ok. Coletar essa caveira fez alguma coisa? Ok. O Sonic está piscando. O que isso... Ok. Eu acho que isso foi... Algum tipo de uma invencibilidade... Que tem um efeito que altera o mundo inteiro. Que é incrível. Ok. Nós já imediatamente chegamos no chefe aqui. Esse porco aqui parece o tipo de... Parece o tipo de coisa que você encontraria... Em Sparkster ou coisa parecida. Ok. Eu, evidentemente, fiz um péssimo trabalho ali. Não identificando o timing do porco cuspir fogo no chão. Mas, tudo bem. Olha. Eu extremamente aprovo o fato disso aqui ser tão focado em exploração aqui. Simplesmente, mais devagar, etc. Você explora pra você conseguir itens e recuperar vidas através de anéis, etc. É meio que uma maneira de forçar você a jogar isso aqui da maneira que é ideal. De se jogar um jogo do Sonic da primeira vez. Simplesmente... Simplesmente sem sair correndo feito um doido. Cuidadosamente, explorando, tentando pegar itens. Para garantir que você vai pegar vidas e conseguir mais sucesso no futuro. É perfeito nesse aspecto. Eu tô um pouquinho perdido aqui. E a propósito, sim. Eu absolutamente sei. Perfeitamente que isso aqui tem vidas infinitas. Então, yeah. Eu me sinto um pouquinho perdido. Eu definitivamente me sinto um pouquinho perdido aqui. Ok. Se isso não faz a gente seguir em frente... Bom, peraí. Pra direita não serve. Ok. Qual é o caminho? Aqui eu tô... Tô perdendo algo simples. Seria isso... Um momento... De mim jogando... É... Eu jogando... Mim não conjuga verbo. Ahn... Eu jogando Sandópolis pela primeira vez. Oh, não... Eu não... Identifiquei que aquela... Ah, droga. Que aquela seta estava... Ahn... Ao meu alcance. Porque sem dúvida alguma ela estava. Mas, é... Eu acho que você precisa coletar 10 anéis... Para conseguir um anel ali na barra de vidro. Que é bom de se ter em mente. Ah, me pergunto. Se você morrer, você... Ahn... Começa com uma barra de vidro completamente cheia? Eu não tenho certeza. Mas... Oh, yeah. Eu me lembro disso. Tipo... Novamente, você tem que se lembrar. Isso aqui é... Um... Hack de... Sonic. Que tem simplesmente todos esses estilos. Chefs customizados aqui. Tipo... Isso é completamente... Absurdamente incrível... Aqui em termos de tecnologia. Mas... Oh, os brilhos aqui estão... Definitivamente sendo... Extremamente brilhosos. Muito mais do que de costume. Oh, yeah. Espera aí. Fase 1. Mas isso é tipo... Conta com os... Como... Dois acts... Ou o que... Eu não sei. Mas... É... Foi bem rápido. Sem dúvida alguma. Ok. Estágio 2. Eu não sei. Eu não sei. Temos música de Castlevania Bloodlines acontecendo aqui a propósito. Porque é claro que sim. Especificamente uma que foi utilizada em Circle of the Moon. E... Provavelmente a maioria das pessoas associa mais com Circle of the Moon. Do que com qualquer outro jogo. Porque... Bom, agora me pergunto. Mais gente jogou Circle of the Moon? Ou mais gente jogou Castlevania Bloodlines? Nesta mente eu... Não tenho certeza alguma. Ok. Isso aqui não me leva para lugar algum... Oh, quer saber? Acho que aquele morcego... Ahn... Ter... Ido para outro lugar. E é, não. A fase simplesmente acabou transformada aqui. Ou isso ou... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Estou completamente... Em dúvida sobre isso. Hum. Ok. Tem um monte de segredos... Neste jogo aqui. Mas eu não tenho certeza exatamente... De como acessar alguns. Mas... Yeah. Pera aí um instante. Esses espinhos. Ah. Pensei que fossem espinhos... Da qualidade que... Você... Será que eu posso... Espinhos da qualidade que... Espinhos da qualidade que você pode empurrar. Era isso que eu queria dizer. Ah. Mas... Yeah. Eu acho que eu... Uf. Não era esse o meu plano. Mas quer saber? Eu posso simplesmente recuperar o... Eu não sei se era melhor estar com... Ou... Ok. O caminho de seguir em frente aqui é meio... Obstruído. Mas enfim. O que eu estava tentando dizer aqui exatamente é tipo... Eu não sei se existe... Esmeralda do caos, etc. Para você encontrar... Para conseguir um final alternativo, etc. Como costuma acontecer em Sonic ou... Sei lá. Isso aqui é um jogo que é simples e ponto final. Você está aqui. O seu objetivo é sobreviver até o final. E nada mais do que isso. Porque... Yeah. Nossamente... Jogos do Sonic onde você simplesmente precisa sobreviver... Até o final. E nada mais do que isso. São... Jogos que meio que estão em falta. Eu vou dizer. Eu... Aprovo a simplicidade de vez em quando. Não... Não é necessário que todo o que me atingiu. Eu não tenho a menor ideia. Mas... Eu estou frustrado. Mas tudo bem. Eu tenho escudo de fogo. Escudo de... Oh, meu Deus. Eu estava prestes a falar... Que... Oh, consegui o escudo de fogo. Mas... Está chovendo. Isso não faz o menor sentido. Mas, tipo... O escudo de fogo foi apagado pela chuva. Isso é um detalhe absurdo... Que foi colocado aqui. Isso era completamente desnecessário. Mas... Funcionou. Peraí. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Aham. Aham. Eu acho que... Isso é um segredo significativo. Ok. Tem dois pontos de... O que isso significa? O que isso significa? Oh, não. Eu acho que eu vou ter que rejogar o jogo deles do início. Para conseguir algum tipo de segredo ali. Mas, ok. Vamos. Vamos simplesmente jogar sem saber nada. Temos vilão de Ghost and Goblins. A propósito aqui. Ok. Uh, não. Quer saber? Uh. Ah, o velho truque de ficar no canto... Oh. Utilizando o Speed Dash é um bom truque. Mas não um que funciona universalmente. Especialmente se eu jogar mal. Mas, quer saber? Deu certo. Funcionou. Então, tá tudo de boa. Espera aí um momento. Se eu voltar aqui. Depois de derrotar o chefe. Ok. Não, não, não. A câmera simplesmente completamente travou ali. E não permite que a gente volte para a esquerda. Bom de se saber. Oh. Imediatamente outro chefe. Oi, o gigante. Ok. De onde você vê... Não é somente. Eu acho que alguns desses chefes provavelmente são... Oh. Sprites novos. Ei. Acabo de perceber que isso aqui é... Basicamente... É um chefe de sonho. De Sonic aqui. Ok. Basicamente, a ideia é utilizar o InstaShield para atravessar. O que não vai funcionar toda vez. Mas... É, tipo... O olho do ovo da morte. Só que... Oh, não! Tinha completamente esquecido que você acabava ficando esqueletizado. Ok. Cima, 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 baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, Start. Olha, vale a pena. Eu acho que eu fiz AB, Start. Então... Não funcionou. Ok. E aí, vamos tentar novamente. Outro cara. Código. Bá. Ah. Cô. Tá. Peraí. Era pra baixo. Ah. Tanto faz. Código de Sonic 3D Blast. Você entenderia se você soubesse. Ah, vou ter que devotar o subchefe. Peraí. Não tem subchefe nenhum. Ok. Vamos lá. Agora eu sei o que fazer. Eu sei exatamente o timing. Ó, qual é? Disso aqui. Então dá pra eu ser mais agressivo aqui. Ok? Talvez ser mais agressivo... Hum. Ah. Não seja a melhor ideia. Oh, yeah. Definitivamente. Eu deveria esperar um pouco mais do que ser agressivo. Uh. Ok. Oh, deu certo. Olha só. Ser agressivo funciona, sem dúvida alguma. Eu gosto do fato que você precisa aprender os chefes aqui ao invés de simplesmente utilizar a estratégia de sempre em Sonic, que é levar a pancada, utilizar a quadra de invencibilidade, etc, etc. Ok. Estágio 3. Ah. Você parece o tipo de coisa que... Ok, Spin Dash. Aquilo parece o tipo de coisa que vira de Arrow the Acrobat. Ah. Ok. Encontrei. O que aconteceu? Eggman mexeu com o que você está falando. Ok. Grita comigo. Eu sou o guardião. Ok. Agora você cruzou a linha sem misericórdia. Ok. Tudo bem. Ué. Ei. Mickey. Que? Ah. Ok. Oh. Spin Dash até a bola. Ok. Tá ok. Mickey. Mas por quê? Ah. Ok. Sprites de outros jogos que eu não completamente compreendo e eu estou simplesmente fazendo coisas funcionarem acidentalmente aqui. Ok. Eu gosto de como você salta ali. Ok. Eu basicamente acredito entender o padrão aqui. Chefe extremamente baseado em padrão. Uh. A propósito. É. Não tem uma barra de vida nos chefes. Ok. Spin Dash até a bola. Ok. Obrigado. Pera aí. Não. Podia ter atingido ele. Mas eu fui burro. Pera aí. Uh. Ah. Isso aqui é tipo. Resgate. Goals and Gob. Tanto faz. Tanto faz. Ah. Concentre-se menos em... Ok. A gente vai. Vamos de um lado pro outro. Isso aqui é realmente simples. Foi dado mais um ataque extra ali. Mas está funcionando. Ok. Ah. Um. E dois. E... Ok. Vamos lá. E é isso. Ok. Vão ser oito pancadas no total. Porque é isso que está aparecendo. E sabe do que isso aqui está me lembrando ligeiramente? Isso aqui está me lembrando... Bastante da luta contra o Pizza Head. Ok. Pontos de exclamação. Yey. Ok. E ele foge. Então... Sonic simplesmente girando no ar. Basta. Oh. Atacado então pela morte de repente. Ou não. É ele. A única coisa que eu consigo pensar aqui é simplesmente a corrupção de Symphony of the Night. Com a morte falando frases completamente erradas. A voz foi simplesmente hilário. Numa stream velha do Vini. Eu acho que eu provavelmente mencionei isso no meu vídeo original sobre isso. Mas tanto faz. Você não escutou o que eu disse. Mas a gente não deveria deixar um botão entrar. É o que as regras dizem. Você já esqueceu quem está encarregado. Ok. Passou tempo demais. Desde a última vez que eu vou chegar até aqui. Ok. Deixa ele ir até a cidade. Cidade? Agora eu estou em dúvida. Tipo, isso aqui vai ser... Um jogo que vai ter uma cidade estilo Castlevania II. Ou, sei lá, uma cidade tipo fangames de Mario que tem 10 quilos de texto. Bom, honestamente, Mega Man está chegando nesse ponto também. O que ela meio que é... Mas tudo bem. Ei, Sin City, nós... Ok, eu ia fazer uma referência a algum ator que esteve naquele filme. Mas eu não assisti o filme. Eu não lembro. Então, tanto faz. Ah, tem algo hilário sobre os sucubus com o Sprite da Rouge. Ah, isso é comédia. Isso aqui é definitivamente comédia de qualidade. Aqui, simplesmente... Oh, isso aqui é Hydro City. Ok. Não era exatamente o que eu esperava. E é, tipo... Lembra que eu tinha dito sobre a velocidade do Sonic ser realmente limitada? Só quando ele está a pé. Quando ele está rolando, naturalmente, ele não tem... Ok. Eu estou curioso. Hum. Hum. Mas, justamente, os gráficos sendo utilizados aqui me lembram bastante de Sonic The Next Level. O que é definitivamente uma coisa, mas aí, temos um escudo. Isso é bom definitivamente. Ainda estou definitivamente ponto de interrogação sobre todos aqueles pontos de interrogação que eu tinha encontrado ali. Será que a gente vai conseguir uma dica em algum momento? Eu não sei. Oh, sério? Hum. Pensei que aquilo fosse levantar a gente, fazer a gente ir por um caminho diferente, mas não. A propósito, Tikal também sendo utilizado aqui. O que? Tikal sendo utilizado num jogo estilo clássico na SEGA? Não ia gostar disso. Por que eu não mencionei isso quando ouvi o primeiro Sprite da Rouge? Eu simplesmente digo shhh para você, porque eu simplesmente não pensei nisso de maneira alguma. Mas tudo bem. Mas também te falando em Adventure. Hum. Quer saber? Para falar a verdade, eu vou calar minha boca. Eu ia falar coisas sobre o manga de Sonic Shadow Generations, etc, etc. Como eu queria ler quando tivesse uma tradução melhor. E etc. Mas, não. Qualquer coisa sobre isso, deixa para... Ah, sei lá. Depois do jogo ser lançado, provavelmente... Acaba sendo uma discussão muito mais relevante, provavelmente. Ok, nós temos caras e pontos de exclamação. Ok, o que é isso? Isso aqui é simplesmente... Oh. Ok. Eu estava me perguntando exatamente o que eu deveria atingir. Ei, sabe o que é isso? Isso aqui é simplesmente aquele chefe parede de Actraiser. Por Actraiser, eu quero dizer Sky Blazer. É claro. Como é que eu pude me esquecer? Sky, sobrenome Blazer. Só que, tipo... Bem mais lento, para ser perfeitamente honesto. Hum. Ok, já tivemos uma quantidade de chefes estilo Carol por aqui. Espero que, tipo, isso aqui não seja a maior parte dos chefes. Quer dizer, eu percebi que o jogo basicamente garante que, tipo, mesmo sendo chefes baseados em padrão, que você tem que esperar para atacar e etc. Eles acabam rápido. Eles acabam realmente rápido, o que significa que eles capricham bastante nesse aspecto. É, para falar a verdade, isso aqui é meio que... Uma versão... Oh. Uma versão Sonic de Brutal Mario, agora que eu estou pensando. Tipo, levando em consideração como os chefes são e etc. A maior diferença aqui, no entanto, é que... A maior diferença aqui, no entanto, é que, tipo, o level design é bom e é interessante. Eu digo, enquanto eu simplesmente sigo por uma linha reta, na qual eu só tenho que segurar para a direita. Ah, mas... Oh, peraí! Que long bumper! Bom, lá se vai o meu escudo. E, yeah, Brutal Mario, tipo, sem dúvida alguma, era bem ruim em termos de level design. Realmente ruim em termos de level design. Lá somente, eu sinto que, eventualmente, eu deveria jogar Brutal Mario. Não deveria. Que ideia terrível. Tipo, aquele jogo é... Dividido em, sei lá, umas três ou quatro ROMs diferentes. Que estão em estágios separados de qualidade e está terminado. Então, deixa para lá. Ok. Vamos ficar em velocidade máxima. Ok. Indo para a esquerda, eu consigo nada. Ok. Tem algum segredo ali. O meu sentido de segredo está se ativando quando eu estou aqui no ar. Ok. Como, Raios, você chega ali em cima? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia, mas... Eu acho que dá para você chegar ali em cima. Tipo, olha só. Olha só esse óbvio caminho alternativo com algum tipo de recompensa. Ok. E agora nós estamos na... Au! Uau! Como que eu consegui essa proeza de imediatamente perder o meu escudo? Eu não tenho certeza. E a minha vida está sendo consumida ali. Ok, ok. Eu não imaginei que perder o meu escudo fosse ser imediatamente tão cheio de consequências, mas tudo bem. Eu não confiei nem um pouquinho naquele salto baixo que eu fiz. Tipo, vocês viram aquilo? Aquilo foi sorte. Bom, para falar a verdade, não foi. Foi a habilidade de eu imediatamente ter identificado que aquele pulo seria suficiente para eu chegar do outro lado. Mas... Não existia motivo para ser tão preciso daquela maneira. Então, pois é, né? Ok. Eu estou vendo. Ok. Ok, só vou, etc. Ok, você é engraçado. Ok, gosto de você cada vez mais. Ah, é a Honey. Ok. Vamos ver que tipo de luta será essa. Por enquanto, é uma luta onde eu simplesmente... Oh. Ah. Ok. Círculo de Destroyed Travis. Ou não. Isso não é algo que eu quero de maneira alguma. Ah, ok. Tudo bem. Eu compreendo. As setas aqui, às vezes, acabam causando mais confusão do que tudo. Ok. Isso parece simples. Mas, quer saber, por mais que essas setas me confundam de vez em quando... Ok, jogo de se pule. Ah, tanto faz. Por mais que essas setas me confundam, elas são meio que brilhantes. Em termos de design aqui. Realmente, uma maneira inteligente de se fazer isso. Ok, o ataque do círculo de corações é embaçado. Sem dúvida alguma, embaçado. Ou... Ok. Salte fora. Tipo, o jogo... Yes, incrível. O jogo literalmente disse jump. Portanto, eu deveria confiar no que foi dito. Ao invés de simplesmente preparar um spin dash. O que, definitivamente, não seria algo inteligente se fazer. Mas, tudo bem. Ok. Uau, uau, uau. Ok. Salte fora. Ei, olha só. Você tem que simplesmente saltar diretamente para cima. Isso foi profundamente estúpido. É, ok. Ouuu, a quantidade de vida que eu tenho não foi maximizada. Ah, incentivo. Incentivo para jogar bem. Eu aprovo tal incentivo para jogar bem. É uma boa decisão de design que foi feita aqui. Ok. Tudo bem. Agora que tal jogar bem? Ok. Beleza. Eu acho que o download... Uh! Já foi concluído aqui. Ok. Utilizar spin dashes aqui parece uma boa ideia. Ah, isso aqui não foi a melhor maneira de fazer isso aqui. Mas, tudo bem. Ok. Eu agora consegui arranjar um espaço, uma brecha, para atacar mais uma vez ali, meio que de graça. Ok. Aqui também. E agora o circuito de corações. Salta fora. Isso é tão bem feito. Os chefes desse jogo são tão bem feitos. Qualidade realmente alta. Ok. Porque eu estou tendo dificuldades com esse ataque agora, de repente. Sendo que isso não era algo que estava me dando problemas depois. Lastamente. Isso é o tipo de regressão que costuma acontecer quando você está lutando contra um chefe em jogos. Inevitavelmente isso acaba acontecendo. Ok. Ok. E agora eu voltei a um padrão favorável aqui. Epa. Beleza. Mais uma pancada. Ok. Vamos fazer isso de novo. E eu acho que a luta está prestes a acabar. Ok. Beleza. Ei. Acabei morrendo uma vez, mas tudo de boa. Isso aqui foi o Act 1? Uau. Uau. Isso aqui definitivamente tem uns Acts realmente robustos. Algo me diz que vai ter poucas zonas aqui. Simplesmente considerando o quão longo isso aqui é. Me pergunto. Será que isso aqui tem um sistema de saves? Honestamente, isso faz pouca diferença para mim. Porque eu vou usar save states, por garantia.